É muito gratificante, sabe? E o negócio... As pessoas têm medo do novo, sabe? Então, assim, tem muitos amigos, muitos amigos meus, irmãos formados comigo, que despertaram agora pra isso. Estão alucinados pra isso. Só que eles têm medo, cara. Você tem que encarar. Aristóteles... Tem uma frase legal do Aristóteles. Eu gosto muito dessa frase. 50% do todo é o início. Então, assim, ó. Eu vou começar um negócio. Você começou? 50% você já fez. Uau! 50% é tão difícil começar um negócio que representa 50% do negócio quando você começa. E 50% é você atingir o objetivo do seu negócio, que vai demorar muito tempo. Olha só como é importante. Pessoal, vocês sabem. Olha, vocês estão aqui começando um negócio maravilhoso, sensacional. Vocês vão crescer muito. Muito. Que feedback maravilhoso. Vocês vão crescer muito. Porque vocês são pessoas maravilhosas de coração. Eu acho que isso é muito bom. Mas, assim, é fácil estar aqui? Começar? É um desafio, né? Dá aquele gelo na barriga. A gente começa, nem sempre está perfeito. Mas o segredo é dar o primeiro passo. Apenas começa. Que lá na frente vai dar tudo certo. Você já começou. Já mais de 50% do projeto de vocês já foi. Porque vocês iniciaram. Não está num plano de negócio, embaixo do braço, esperando o momento certo para começar. Tem que começar. Tem que ter coragem. Eu sempre falo isso. Tem que ter peito, né? Como diz o caipira, né? Tem que ter peito, tem que ter unha. Entendeu? Meu tio, que sempre é comerciante. Tem que ter unha, Juliano. Tem que ter unha. Tem que ter mesmo, né? Começar. É fácil? Não. Não é fácil. Você tem que começar. Constância. Igual estamos no vídeo. Tem vezes, né? No YouTube, que você tem 100 mil inscritos no mês. Tem alguns meses que você tem 20 mil inscritos no mês. Tem meses que você já tem 30, 10, 15. Não existe. Não tem segredo. O segredo é o quê? É a constância. É a constância você manter. Você vai mantendo. Um vídeo seu, uma hora certa. E no início é legal começar sem muita perspectiva, né? De querer curtir, desse vídeo. Faz do coração mesmo. Comunica a sua mensagem, né? Que com o tempo, né? As pessoas acabam gostando e o resultado vem, né? É que assim, o que acontece? A gente tem que entender que, assim como a gente nasce, né? A gente demora para atingir a maioridade, 18 anos de idade. A gente tem 4 anos e já quer dirigir. Ah, eu quero ter um carro já. Quero dirigir, pai. Deixa eu dirigir. Põe-o no seu colo aí para dirigir, né? Não, filho. Você tem que esperar. Você tem que ter 18 anos para você dirigir. E o negócio é assim. Às vezes você tem pressa de querer crescer igual um foguete rápido. Só que a chance de você cair também é rápida. Então é melhor você ir devagar. Calma. Vai devagar. Vai vendo os seus erros, aparando as arestas. E as coisas vão indo. Só que tem que ter constância. Eu acho que a constância é o segredo do negócio, né? Então, postar vídeo toda semana. Não pode deixar de trabalhar o seu canal. Eu tenho uma equipe que me ajuda no Instagram. Porque eu não consigo, entendeu? É uma equipe que tem... E no começo, realmente, é muito complicado mesmo. Até para você se destravar. Perder esse medo. Não se preocupar com o que as pessoas vão falar, né? Você tem que estar disposto a isso. Que faz parte, né? Você não vai agradar 100% todo mundo, né? Não tem jeito. E principalmente as pessoas que estão ao redor, né? Dificilmente você agradar, né? Até Jesus Cristo. Principalmente as pessoas mais próximas. Até Jesus Cristo, os milagres foram lá para fora. Para depois, na Terra, eles começaram a ser reconhecidos, né? Então... Mas assim, as coisas... Você tendo paciência e você fazendo, igual você falou, as coisas com amor, né? Com amor as coisas viram. Não tenha nem dúvida disso. Mas eu estou... Hoje eu posso falar para você que eu só tenho que agradecer. Porque realmente a internet, as redes sociais, vocês vão ver isso. É maravilhoso, sabe? Muito legal, né? Só que tem que ter paciência. Isso foi o que eu falei. A maturidade, para você maturar o negócio, demora um pouquinho. E depois também, quando você acerta um vídeo, do nada. Vocês vão ver. É do nada, tá? Você está lá com um beirando lá, sei lá, 20 mil inscritos. Ah, 21 no outro mês. De repente, você vai para 150 mil do dia para a noite. Nossa, é um negócio exponencial. É do dia para a noite que as coisas viram. O que eu quero dizer para as pessoas? Não desistam. As pessoas têm ilusão. Ah, eu vou ser youtuber. Eu vou ser youtuber, eu vou fazer um vídeo. E agora eu vou ganhar bastante dinheiro com o YouTube. Com o YouTube e vou ficar milionário. Ah, pessoal. Não é assim. Não é do dia para a noite. As coisas são devagar, passo a passo. Só que não pode desistir. O que a grande maioria faz? Desiste. Desiste. É, porque não vê os micro resultados no início. Daí a pessoa não tem essa constância. E daí acaba congelando e desanimando. A maioria das pessoas. Infelizmente. Por isso que não pode desanimar. Tem que sempre... Óbvio.